Música Por todo respeito eu sei que tudo é a monha Por todo respeito eu sei que tudo é a monha A partir de agora vai descer no piranha Tudo desce, se arregoia Vai vai descer, descer, descer no piranha Vai vai descer, 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 descer no piranha É o magri que tá mandando pra mina quem cê vê a loia Vai vai descer, 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 descer no piranha Tudo desce, se arregoia Vai vai descer no piranha Desce, desce, se arregoia Vai 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 descer no piranha Todo respeito, eu sei que tudo tem a loia Todo respeito, eu sei que tudo tem a loia A partir de agora vai vai descer no piranha Tudo desce, se arregoia Vai vai descer, 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 descer no piranha Vai vai descer, 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 descer no piranha É o magri que tá mandando pra mina quem cê vê a loia Vai vai descer, 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 descer no piranha Tudo desce, se arregoia Vai vai descer no piranha Desce, desce, se arregoia Te arregoia Vai, 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 vê se é no Piroia